Saudação missionários, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, olha só onde nós estamos. Estamos na fronteira do Brasil com o Paraguai. Nós vamos passar pelo menos duas semanas aqui nessa região. Esse marco aqui é um marco divisório entre o Brasil e o Paraguai. Do lado do Paraguai é a cidade de Pedro Juan Cavalheiro e do lado do Brasil a cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Mas nós vamos estar aqui nessa fronteira pelo menos duas semanas. Vamos estar resolvendo algumas questões de documentações, questões pessoais. Daqui a duas semanas nós estaremos retornando à Bolívia. Estaremos retornando à Bolívia e iniciando o nosso trabalho de 2018. Mas durante essas duas semanas nós vamos estar fazendo várias gravações aqui na fronteira. Vamos falar sobre o trabalho missionário, as dificuldades de se fazer missões no Paraguai. E vamos passar algumas informações sobre missões para vocês. Vocês que estão sempre acompanhando o trabalho aqui no Paraguai, tá bom? O trabalho do nosso canal, que o nosso canal é voltado a missões. Passar essa instrução a missão. E eu quero aproveitar essas duas semanas aqui para pegar algumas informações úteis em relação ao serviço de missões, tá bom? Neste momento nós estamos indo no programa Vitória em Cristo, liderado pelo pastor Bruno Miranda, aqui na cidade de Ponta Porã. Eu vou estar também dando uma palavra. O irmão Kirk também estará dando uma palavra. Espero que você esteja acompanhando, esteja conosco, tá bom? E vamos estar mostrando para vocês o que Deus está fazendo aqui nessa região. Vamos lá? Vamos com a gente! Os que encontram o seu coração, estamos apresentando o programa Vitória em Cristo, a resposta de Deus para a sua vida. Amém! É um prazer estar aqui com vocês. Não posso falar muito bem o português, mas posso, mas estou tentando de aprender português. Talvez algum dia vou falar português com vocês. Mas eu vou dizer, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem, o homem que teve ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Amém! Aleluia! Amém! E é uma honra poder receber o pastor aqui no programa. Amém, pastor Bruno. Para mim também é um prazer bastante grande estar com vocês aqui, compartilhando a palavra de Deus. A gente está aqui na fronteira pelo menos uma vez por semana, uma vez por ano melhor, né? A gente chega por aqui para rever os nossos parentes, os nossos amigos, os irmãos da igreja. E nós, para a gente é uma alegria, né? Eu já estive aqui. Estamos aqui com o pastor Bruno Miranda outra vez. Estamos aqui na cidade de Pedro Guão Cavalheiro. E hoje a nossa missão é resgatar o carro do missionário Davi Dayan. Está com o carro quebrado. Estamos indo do luar. Vamos lá. Diário de bordo, povo. Tentamos ressuscitar o carro missionário, do missionário Davi Dayan. Está aqui ele. Não deu jeito. Tentamos empurrar. Não deu jeito. Então, estamos atrás de um eletricista. Quem quiser doar um carro para a missão por compassão, as portas abertas. Não se constrangem, entendeu? Vamos lá. Vamos atrás de um eletricista. Bom, pessoal. A gente está aqui nessa região que é o Outlet. Planet Outlet. E a gente está vindo aqui com o pessoal da igreja. Eles vão comprar uma guitarra para a igreja, né? E é um lugar bastante grande. Olha, vou mostrar aqui atrás. Eu não sei se vai dar para filmar lá dentro. Eu vou perguntar para o guarda se permite. Esse lugar aqui, o Outlet, é um lugar aqui na fronteira que vende material que não é de grife, né? Não é material de marca, nada. Supostamente, eu acho que esse era o objetivo das fábricas mandar direto para cá. E o correto era vender o preço mais barato, né? Agora, é claro, tem muita coisa cara por causa do nosso real atualmente. Está um pouquinho baixo. E outra coisa interessante é que, deixa eu mostrar aqui, está bem na fronteira. Está vendo? Ali, aquela avenida lá atrás, ali já é o Brasil. Você passa para o lado de cá, não tem ponte, não tem policial, não tem não. Bom, vamos lá que o pessoal está esperando. Vamos lá entrar aqui no Outlet e ver se a gente compra essa guitarra para a igreja. Vamos lá. Estamos aqui mais uma vez e nesse momento nós estamos com uma chacra. Está vendo o galo aí? Eu sou perseguido por galo. Você que acompanha sempre os nossos vlogs sabe que tem uns galos também lá na Bolívia que são uma graça, viu? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui numa chacra perto da fronteira do Brasil com o Paraguai. Eita, agora que estou tomado pelo grado. Está uma benção aqui os dias aqui nesse lugar. Quero aproveitar um pouco esse momento aqui com vocês. Meditar, né? Para mim está sendo um tempo assim de meditação. A gente poder acordar cedo, ler a Bíblia. E está aqui num lugar bastante tranquilo, né? Longe do centro urbano. E estamos aproveitando, tá? Daqui uns dias a gente vai voltar para a Bolívia. Voltar para o trabalho lá na Bolívia. E eu quero que vocês possam participar. Já é a segunda vez que a gente está aqui nessa chácara. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui nesse lugar. Uma coisa que eu tenho observado aqui e olhando um pouco, né? O que é plantado, a plantação e como é que funciona aqui a terra. E essa questão da terra, ela tem muita coisa que é parecida, né? A obra de Deus. E eu estava olhando um pouco o que é plantado aqui nessa chácara, né? Aqui eles plantam a melancia, aqui eles plantam banana. Está plantado banana. É uma chácara nova também. Tem muita coisa pequena. Aqui é plantado também mandioca, né? O aipinho, a macaxeira. No Brasil tem vários nomes aí. Mandioca, aipinho, macaxeira. Você é que decide. Também eles plantam aqui limão. Tem bastante, tem muito limão plantado aqui. Eu fiquei pensando sobre isso, né? A importância de você plantar. No reino de Deus é assim. O que você planta? Se você está plantando banana, você não vai colher mamão daí. Se você planta limão, você não vai colher aipinho. Você não vai colher uma outra... Você vai colher limão, tá? Então, na obra de Deus é a mesma coisa. Você tem que saber plantar. A gente tem que saber plantar e poder... É... Para a gente poder colher e ter uma vença aí. Tá bem? Aqui é tudo nas adaptações, ó. Está fazendo suco aqui no liquidificador. Só que como não tem energia, tem que ser com o gerador. Vou mostrar aqui o gerador para vocês. Aqui, ó. Trouxe fazendo zoado aqui, ó. Tem que fazer suco, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto